De um cara que é altíssimo, mestre quase cervejeiro, o homem que trabalhou na verdade há 20 e tantos anos Tá ensinando a gente a como beber cerveja Se vocês quiserem apresentar aqui, por favor, pode acelerar Mas se for uma besteira, ó Pessoal, vou explicar porque que se toma cerveja no copo, nunca se toma na garrafa ou na lata A cerveja foi feita pra tomar no caneco No caneco, claro, isso aí é outra coisa A cerveja tem que ser, como é que fala, porém, tem que ser servida com espuma Assim, muitas vezes você vai num bar, num restaurante Cadê o garçom? O garçom também tem que beber a cerveja E aí o cara serve a cerveja sem colarinho, né? Mas é melhor, tem mais cerveja, não? Esse é o feedback do cara que não entende cerveja Tu não sabe nada de cerveja Já coloca assim devagarzinho pra não fazer aquela espuma Esse é o cara que não sabe Esse é o cara que não sabe O que sabe é que ensina o que fica bêbado Gente, deixa ele explicar Aí é o seguinte, quando você bebe Assim, quando você tá tomando a garrafa ou na lata Você tá tomando assim Quando chega no seu estômago Vai ter matéria orgânica Como o guardanapo aqui E vai acontecer isso aqui na sua barriga, olha Todo o excesso de CO2 que existia na cerveja Vai estourar dentro do seu estômago E você vai ficar empachado Arrotando, bowing E vai tomar menos cerveja Se você, se você Se você No copo que você No copo que você fez com espuma Tem uma diferença muito grande Não vai dar bem menos conta Ou seja No final da peça Você deve 30% mais Um copo tirado com colarindo Do que o copo que você Tá tomando com o excesso de CO2 Então daqui pra frente O que eu tô triste O que eu tô triste